Oi, Sagitariano! Como é que será que tá teu mês? Vamos ver? No amor, corrente de sorte com Vênus esse mês. Olha que legal! Novos amores, novas paqueras e, pasme, amor para casamento. Tá solteira? Bom pra casar, pra noivar e etc. Dinheiro. Seu equilíbrio financeiro está em destaque. Você terá facilidade de organizar-se e terá chance de ganhar, ó, muito tutu, muito dinheiro. Saúde. Procure meditar pra ter paz interior. Você está, Sagitariano, muito agitado mentalmente. Medita pra você ter um pouco mais de paz. Banho. Chazinho de Guiné. Salmo 22. A cor. Todos os tons de rosa e salmão, pra te deixarem cada vez mais doce. Números da sorte. 17, 9, 13, 46, 57 e 60. Um forte abraço!